Você fugiu de mim Você quem quis assim E você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás É por isso que o raqueiro diz Pode beber Pode beber, raqueiro Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a beber E começou a fumar E até se render E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Hoje quer Hoje quer voltar Hoje quer voltar Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu E vai embora Vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora Que o final chegou E vai embora Vai embora Tudo acabou E vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vivo E vai embora Obrigado.